Esse é o DJ Wizard, caralho, o bruxo das Américas Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulher Prepara essa boceta aqui, hoje é bailão O barulho das casinhas vai, é só modelão Eu quero ver, só vai com a bocetinha Vão bem, não quero ver, só vai com a bocetinha Vão bem, não quero ver, só vai com a bocetinha Vão bem, não quero ver, só vai com a bocetinha Pra as cachorra, pra as safada, pra as tarada e pra as ordinário O Fuzi que ele tá cantando, putaria improvisada pra na vinheta relaxar E faz quadradinho na piroca e vem cabucar na minha vara Faz quadradinho na piroca e vem cabucar na minha vara Esse é o DJ Wizard, caralho, o bruxo das Américas Mas esse é o Léo da 17, sucesso tá molhado Prepara essa buceta aqui, hoje é bailão O valeu das casinhas, vai, é só o mandelão Eu quero ver, vai, 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 vai Vai, 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 vai Pra as cachorra, pra as safada, pra as tarada e pra as ordinárias O Fuzi que ele tá cantando, putaria improvisada pra na vinheta relaxar E faz quadradinho na piroca e vem cabucar na minha vara Faz quadradinho na piroca e vem cabucar na minha vara Obrigado.